Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sou o pastor Valberli Lima e vou trazer para você mais uma leitura bíblica. Antes disso, quero te pedir que você venha se inscrever em nosso canal, deixar o seu arrafe, ativar as notificações E se você estiver precisando de uma oração, de uma intercessão, coloque nos comentários Se nós estaremos orando e intercedendo pelas suas vidas Deus tem feito maravilha, Deus tem operado maravilha e tem respondido as nossas intervenções Então, não custa nada, tá bom meu querido? Vamos estar passando a nossa vinheta em nome de Jesus? Glória a Deus! Glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus Glória a Deus! Agora nós vamos estar passando o nosso roteiro bíblico Deus diz, busquem a minha presença Glória a Deus! Glorificado seja o nome do Senhor Hoje, dia 14 de novembro de 2022 Estaremos lendo Tiago, capítulo 2 Livro do profeta Jeremias, capítulo 23 e 24 Estaremos também lendo o Salmo 130 Amém? Glória a Deus! Glorificado é o nosso Glória a Deus! Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus Assim, vamos estar iniciando a nossa leitura bíblica Uma boa leitura bíblica para todos nós Que Deus nos abençoe e nos faça verdadeiramente entender a sua palavra Glória a Deus! Aleluia! Glorificado é o nome de nosso Deus! Livro de Tiago, capítulo 2 Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Senhor da Glória Em acepção de pessoas Porque se entrar na vossa reunião algum homem Com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido E entrar também algum nobre com traje sórdido E atentardes Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Senhor da Glória Em acepção de pessoas Porque se entrar na vossa reunião algum homem Com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido E entrar também algum pobre com traje sórdido E atentardes para o que vem com traje esplêndido E lhes disserdes Senta-te aqui num lugar de honra E disserdes ao pobre Fica em pé Ou senta-te abaixo do escabelo dos meus pés Não fazeis porventura distinção entre vós mesmos E não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos Ouvi, meus amados irmãos Não escolheu Deus os que são pobres Quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam Mas vós desonrastes o pobre Porventura não são os ricos os que vos oprimem E os que vos arrastam aos tribunais Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados Todavia se estás cumprindo a lei real Segundo a escritura Amarás a teu próximo como a ti mesmo Fazei bem Mas se fazeis excepção de pessoas Cometeis pecado Sendo por isso condenados pela lei como transgressores Pois qualquer que guardar toda a lei Mas tropeçar em um só ponto Tem se tornado culpado de todos Porque o mesmo que disse não adulterarás Também disse não matarás Ora, se não cometes adutério Mas és homicida Te has tornado transgressor da lei Falai de tal maneira e de tal maneira procedei Como havendo de ser julgado pela lei da liberdade Porque o juízo será sem misericórdia Para aquele que não usou de misericórdia A misericórdia triunfa sobre o juízo Que proveito há meus irmãos Se alguém disser que tem fé e não tiver obras Porventura essa fé pode salvá-lo Se um irmão ou uma irmã Estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano E algum de vós lhe disser E de impais aquetai-vos E fartai-vos E não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo Que proveito há nisso Assim também a fé se não tiver obras é morta Em si mesma Mas dirá alguém Tu tens fé e eu tenho obras Mostra-me a tua fé sem as obras E eu te mostrarei a minha fé Pelas minhas obras Crees tu que Deus é um só? Fazem bem Os demônios também o creem E estremecem Mas queres saber? Ó homem insensato Que a fé sem as obras é inútil Porventura não foi pelas obras Que nosso pai Abraão foi justificado Quando ofereceu sobre o altar Seu filho Isaac Vês que a fé cooperou com as suas obras E que pelas obras A fé foi aperfeiçoada E se cumpriu a escritura que diz E criou Abraão em Deus E isso lhe foi imputado como justiça E foi chamado amigo de Deus Vês então Que é pelas obras que o homem é justificado E não somente pela fé E de igual modo Não foi a Meretriz Raab Também justificada pelas obras Quando acolheu os espias E os fez sair por outro caminho Porque assim como o corpo Sem o espírito está morto Assim também a fé sem obras É morta Livro do profeta Jeremias Capítulo 23 Ai dos pastores Que destroem e dispersam As ovelhas do meu pasto Diz o Senhor Portanto assim diz o Senhor O Deus de Israel Acerca dos pastores Que apacentam o meu povo Vós dispersastes as minhas ovelhas E as afugentastes E não as visitastes Eis que visitarei sobre vós A maldade das vossas ações Diz o Senhor E eu mesmo recolherei o resto Das minhas ovelhas De todas as terras Para onde estiver afugentado E as farei voltar Aos seus apriscos E frutificarão E se multiplicarão E levantarei sobre elas Pastores que as apacentam E nunca mais temerão Nem se assombrarão E nem uma delas faltará Diz o Senhor Eis que vem dias Diz o Senhor Em que levantarei a Davi Um renovo justo E sendo o rei Reinará e procederá Sabiamente Executando o juízo E a justiça na terra Nos seus dias Judá será salvo Israel habitará seguro E este é o nome De que será chamado O Senhor Justiça nossa Portanto eis que vem dias Diz o Senhor Em que nunca mais dirão Vive o Senhor Que tirou os filhos de Israel Da terra do Egito Mas vive o Senhor Que tirou e que trouxe A linhagem da casa de Israel Da terra do norte E de todas as terras Para onde os tinha arrojado E eles habitarão na sua terra Quanto aos profetas O meu coração está quebrantado Dentro de mim Todos os meus ossos estremecem Sou como um homem embriagado E como um homem vencido do vinho Por causa do Senhor E por causa das suas santas palavras Pois a terra está cheia de adultos Portanto o seu caminho Lhes será como veredas Escarregadices E as na escuridão Serão empurrados E cairão nele Porque trarei sobre ele mal O ano mesmo Da sua comissão Diz o Senhor Nos profetas de Samaria Bem que eu Insensatez Profetizavam Da parte de Baal E faziam errar O meu povo Israel Mas nos profetas de Jerusalém Vejo uma coisa horrenda Cometem endutério E andam com falsidade E fortalecem As mãos dos malfeitores De sorte que Não se convertam Da sua maldade Eles têm se tornado Para mim Como Sodoma E os moradores dela Como Gomorra Portanto assim diz O Senhor dos Exércitos Acerca dos profetas Eis que lhe darei A comer losna E lhes farei Beber água de fel Porque dos profetas De Jerusalém Saiu a contaminação Sobre toda a terra Assim diz O Senhor dos Exércitos Não deis ouvidos As palavras dos profetas Que vos profetizam A voz Ensinando-vos Vaidades Falam da visão Do seu coração Não da boca Do Senhor Dizem continuamente Os que desprezam A palavra do Senhor Paz tereis A todos O que andam Na teimosia Do seu coração Dizem Não verá mal Sobre vós Pois quem Dentre eles Esteve No concílio Do Senhor Para que Percebesse E ouvisse A sua palavra Ou quem Esteve Atento E escutou A sua palavra Eis a tempestade Do Senhor A sua indignação Qual tempestade Devastadora Já saiu Descarrega-se-á Sobre a cabeça Do Dizem Não retrocederá A ira do Senhor Até que ele Tenha executado E cumprido Os seus desejos Nos últimos dias Entendereis Isso claramente Não mandei Esses profetas Contudo Eles foram Correndo Não lhe falei A eles Todavia Eles Profetizaram Mas se Tivessem Assistido Ao meu Conselho Então teriam Feito O meu Povo Ouvir As minhas Palavras E o teriam Desviados Do seu Mal caminho E da maldade Das suas Pações Sou eu Apenas Deus de perto Diz o Senhor E não Também Deus de longe Escondesse Alguém Em esconderijos De modo Que eu Não O veja Diz o Senhor Porventura Não encho Eu O céu E a terra Diz o Senhor Tenho ouvido O que dizem Esses Profetas Que profetizam Mentiras Em meu nome Dizendo Sonhei 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 Até quando Se achará Isso No coração Dos profetas Que profetizam Mentiras E que profetizam Do engano Do seu próprio Coração Os quais Podem fazer Com que o meu povo Se esqueça Do meu nome Pelos seus sonhos Que cada um Conta ao seu próximo Assim como Seus pais Se esqueceram Do meu nome Por causa De Baal O profeta Que tem um sonho Conte o sonho E aquele Que tem A minha palavra Fale Fielmente A minha palavra Que tem A palha Com o trigo Diz o Senhor Não é a minha palavra Como fogo Diz o Senhor E como um martelo Que esmiuça a pedra Portanto Eis que eu sou Contra os profetas Diz o Senhor Que furtam As minhas palavras Cada um Ao seu próximo Eis que eu sou Contra os profetas Diz o Senhor Que usam De suas próprias Linguagens E dizem E disse Eis que eu sou Contra os que Profetizam sonhos Mentirosos Diz o Senhor E os contam E fazem errar O meu povo Com suas mentiras E com a sua Vã E chactância Pois eu não Os enviei Nem lhes Dei Ordem E eles Não trazem Profeita Algum A este povo Diz o Senhor Quando Pois te perguntar Este povo Ou Um profeta Ou um sacerdote Dizendo Qual é a profecia Do Senhor Então lhe dirá Qual a profecia Que eu Os arrocharei Diz o Senhor E quanto ao profeta E ao sacerdote E ao povo Que disser A profecia Do Senhor Eu castigarei Aquele homem A e a sua casa Assim direis Cada um Ao seu próximo Cada um Ao seu irmão Que respondeu O Senhor E que falou O Senhor Mas nunca mais Mas nunca mais Fareis menção Da profecia Do Senhor Porque A cada um Lhe servirá De profecias A sua própria palavra Pois torceis As palavras Do Deus vivo Do Senhor Dos exércitos O nosso Deus Assim dirás Ao profeta Que te respondeu O Senhor E que falou O Senhor Se porém Dissertes A profecia Do Senhor Assim o Senhor Porque dizeis Estas palavras A profecia Do Senhor Quando eu Mandei Diz erro Não direis A profecia Do Senhor Porque isso Eis que certamente Eu vos levantarei E vos lançarei Fora Da minha presença A vós E a cidade Eu vos dei A vós E a vossos pais E porei Sobre vós Perpetua O próprio Eterna Vergonha Que não Será Esquecida Livro do profeta Jeremias Capítulo 24 Fez-me O Senhor Ver E vi Dos cestos Que fico Postos Diante Do templo Do Senhor Sucedeu 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 isso Depois que Nabucodonosor Rei de Babilônia Levara em cativeiro A Jecomias Filho de Joi Akin Rei de Judá E os príncipes De Judá E os carpinteiros E os ferreiros De Jerusalém E os trouxera A Babilônia O cesto Tinha figos Muito bons Como os figos Temporãos Mas o outro cesto Tinha figos Muito ruins Que não se podiam comer De ruins Que eram E perguntou Meu Senhor Que vês tu Jeremias E eu respondi Figos Os figos bons Muito bons E os ruins Muito ruins Que não se pode comer De ruins que são Então veio A minha palavra Do Senhor Dizendo Assim diz o Senhor O Deus de Israel Como A estes Bons filhos Assim Atentarei Com favor Para os exilados De Judá Os quais Eu enviei Deste lugar Para a terra Dos caldeiros Porém Os meus olhos Sobre eles Para seu bem E os farei Voltar A esta terra Edificá-lo-ei E não Os demorirei Implantá-lo-ei E não Os arrancarei E dar-lhe Coração Para que me conheçam Que eu sou O Senhor E eles serão O meu povo E eu serei O seu Deus Pois se voltarão Para mim De todo o seu coração E como os filhos Ruins Que não se podem Comer De ruins Que são Certamente Assim diz o Senhor Do mesmo modo Entregarei As edecrias Reis de Judá E os seus príncipes E o resto de Jerusalém Que ficou de resto Nesta terra E os que habitam Na terra Do Egito Eu farei Que sejam Espetáculo Correndo Uma ofensa Para todos Os reinos Da terra Um opróbrio E provérbio Um escândio E uma maldição Em todos os lugares Para onde Os arrojarei E enviarei Entre eles A espada A fome E a peste Até que sejam Consumidos E sobre a terra Eles deem A ele E a seus pais Livro de Salmos 130 Das profundezas Clamo a Ti O Senhor Senhor Escuta a minha voz Estejam os Teus ouvidos Atento As vozes Das minhas súplicas Se Tu Senhor Observares As iniquidades Senhor Quem substituirá Mas Contigo Está O perdão Para que Sejas Temido Guarda Guarda O Senhor A minha alma O guarda E espero Na sua palavra A minha alma Anseia pelo Senhor Mais do que os guardas Pelo romper Da manhã Sim Mais do que os guardas Pela manhã Espera o Israel Glória Glória Aleluia Aleluia Amantíssimo Deus Amantíssimo Deus Deus misericordioso Pai Estamos aqui Senhor Neste dia Para Senhor Trazer A mensagem Da Tua palavra Senhor Senhor Que estas palavras Vá Direcionado O coração As pessoas Que as pessoas Podam Ouvir a Tua palavra Muito obrigado Todo dia Todo dia de hoje Pelo alimento Nossas vidas Nossos corpos Sadio Meu Pai Muito obrigado Pai Porque tem um Deus maravilhoso Deus está sempre conosco Te entrego Nas Tuas mãos A minha vida A vida da minha família A vida de toda a minha parentela Meu Deus querido Muito obrigado Toma a nossa vida Em Tuas mãos Toma a vida Senhor De todos os inscritos Do nosso canal Meu Pai Cada um Pai querido Toma esta rua Este país Senhor Toma Senhor Ali os hospitais Meu Pai Vai dando Vai dando Cura e libertação Para as pessoas Que estão enfermas Meu Deus Muito obrigado Por tudo Fica conosco Nos abençoa Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Também temos Os nossos momentos De oração Em que nós Oramos Intercedemos Por todos Pegamos os pedidos De todos os nossos grupos Que nós temos E oramos E clamamos Ao nosso Deus Amém Fique na paz Que Deus os abençoe Compartilhe Deixe o seu like E Sabemos Que Deus Verdadeiramente Operará maravilhas Em nossas vidas Fique com Deus Até a nossa próxima Leitura Bíblica 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 Amém Tchau.